Música Marabuas pessoal, aqui que eu falo é o Grindo da Central e hoje aqui estamos de volta pessoal e hoje UUH, a caraças, hoje pessoal vai ser o evento, eu espero que este vídeo normalmente assine terça-feira O dia do evento e eu, provavelmente na quarta-feira vai aparecer um vídeo, eu abri 100 caixas do evento Vocês podem ver aqui, eu não estou com o evento ainda, eu estou a gravar isto no outro dia, estou a gravar isto no domingo Porquê? Então eu vou trazer uma gameplay, mas eu só quero-vos dizer que eu estou super, super, super ansiosíssimo Para quem me conhece, eu adoro o jogo Overwatch, para mim foi um grande jogo Desde já que é já um grande parabéns mesmo, um forte parabéns para o Overwatch Foi um jogo incrivelmente espetacular para mim, foi o melhor jogo que eu já joguei toda a minha vida Eu amo este jogo de coração mesmo, então eu estou super, super ansiosíssimo para o evento É domingo, então para mim falta dois dias, mas este vídeo provavelmente está a ser na terça-feira Eu não sei se está a ser durante o evento ou não, eu não sei quando durante o dia está a ser Mas eu espero que o evento seja espetacular, tanto para vocês como para mim Vamos jogar aqui uma partida rápida Vou só aqui diminuir o som do jogo, porque não está... Ah tá, já está, ok, tudo bem Mas como eu disse pessoal, eu estou super ansiosíssimo Juro, vai ser espetacular, vai ser mesmo top, melhor evento Eu juro, para mim, vai ser o melhor evento de todos Vai haver um novo mapa, novo emoji e tudo Eu só vou abrir 100 caixas e provavelmente se calhar jogo nos novos mapas Faço uma gameplayzinha no novo mapa, ok? Deixa-me pegar um tanque ou um healer Deixa-me pegar, não sei pessoal, eu vou pegar em quem? Vou pegar na oriça, na oriçazinha Vou pegar aqui na nossa menina E bora lá então chegar pessoal Como eu disse, eu estou super feliz de Axeman Meu Deus, nem consigo falar Estou super feliz por o novo evento estar a acontecer Espero que o jogo não esteja muito alto, porque ele aqui está bastante alto Eu vou diminuir por medo mesmo Porque eu tenho medo que o jogo esteja realmente baixo Muito alto, então ia Bora lá, estou a começar aqui a jogar Vou jogar uma gameplayzinha aqui da oriça Para mostrar que a oriça é muito fixe Olá boneco, estou tudo bem com a tic? Olá as pessoas San Matez Olá, Hola, Holá, olá, olá Atenção, minha senhora desculpa Uhul! Bom, era lá, estão a defender as situações Eu vou aqui para a defesa, que eu sou uma oriça Vou mandar já o meu defesas Que caiu mal Boa Mais ou menos, até Aqui o caralho do... Puxei ela para aqui Já foi puxada, está uma Widowmaker que eu estou envenenado por causa dela. Não! Eu quase matei! Eu quase matei! Quem que está para aqui a caixas? O Genji! Meu Deus! Eu quase o matei! É a minha primeira partida do dia, pessoal, por isso. Aê! Tudo bem? Quero um abracinho! A obra lá! Nosso ponto está a ser capturado. Deixa-me já esperar para lá. Deixa-me mandar salvar a... Merda! Meu Deus, cuide lá para o cacete! Eu vou morrer! Ok, isso foi uma jogada muito merda, despeço imensa, desculpa. Ó, bora lá, eu vou subir aqui esta... Esta plataforma aqui. Porque eu até realmente não sei, mas... Eu vou mandar um escudo. Oh! Pimba! Mesmo certinho... Anda cá! Ok! Caraca, mano! Caraca, mano! Eu vou morrer! Ah, mano! Eu já cheguei aqui... Que boi é surro, mano! Não está aqui ninguém para me defender! Olha, o único kill que nós tínhamos... Trocou para o Renard! Nice job! Ó, vou mandar um escudo... Vai aqui certinho, queres ver? Ah, 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 ah! Pimba! Ó, já... Já torrou! Já torrou! Ó, é mesmo certinho! Ó, perfeito! Eu disse! Eu disse! Eu sou... Eu sou um mito de... Dai... Eu sou um mito de profissão! 300 pontos! URGT! Aqui, está todos... Ah, eu sou um mito de profissão! O que? Ame, eu sou Mariños... Mães têm parte! Eu tava ali atrás daquela muro e não levei dano Ficou um bocado esquecido Oh, tem minha habilidade super Porquê que esta gange está só que a arma é espertinha? Enfim, não sei o que é que o gange estava ali a fazer Ah não, não pessoal, não vai 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 Só passa, só passa Vai vai Não vamos conseguir chegar Não conseguimos chegar a tempo, eu vou ter que trocar Porque agora isso aqui não está conseguindo fazer nada Não, não vou conseguir O próximo motivo que estão lá para dar jantar Enfim pessoal, vou ter que trocar a orissa Porque a orissa aqui está um bocado de merda Vocês estão a ver que não estou a jogar nada de jeito Ou se calhar vou de healer Não, mas healer tem, já temos números Ele precisa de ajuda Ele precisa de ajudar Ajudem inscritos o que ele vai escolher É capaz de pegar um tanque Vai pegar um suporte para ajudar a equipa Ele não sabe, então vamos ajudar Deixa teu comentário A escolha certa que ele devia fazer Fazer, ele devia Fazer, ele devia Fazer, fazer Zer, 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 zer Zer, 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 zer Ele devia pagar o quê? Zer, 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 zer Zer, zer, zer Zer, zer Zer, zer Zer, zer 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 Ok, ok, isso, isso. Fica da mãe, mano! Não dá, não dá. Rápido, rápido que o breastco.. Meu Deus do cheiro. Calma, calma, estou bem. O que tem medo é que o Hondo apanha aquela flacca que irei ver. Depois aí é... Que, é que... Que o metal é tudo. Nãããããããã... OK, consegui matar. A sombra devia ter que ir a deste pacote. Mas já lá fugiu. Andai eu lá, capturei o, acertou que o Lucius sozinho capturou o ponto? Ai tá aqui um soldado também. Ah, meu Deus, e tá um, um gage atrás disso? Será que eu ouvi só? O que? Estava sozinho e não pode fazer muita coisa, não é? Anda lá cheguei aqui, está aqui já uma... Eita pelo meu micro. Está aqui já uma diva. Espera, mas o que é que se passa aqui? Sai daqui, moinhos. Sai daqui, bicho. Pronto, já matei o Ganji. Vou saltar. Ah, será que eu bati contra a cabeça? Batei ali. Meu Deus. Tá, eu vou precisar de ajuda. Que meus coisas vai-se embora e eu vou ficar... Vou ficar... Sem vida. Prontos. Eu vou por cima. Tenho a minha ulti quase carregada. Já passou da metade, o que é muito bom. Ah, não. Ah, meu Deus do meu caralho do bravo. Toma. Ok, toma. Ah, meu Deus. Eu vou tentar ir aqui em cima, que aqui tem healer. Na verdade lá abaixo, mas eu vou por cima. Fica mais fácil. Prontos. Espera aí, o que? Ah, nem sim. Oh, 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 vai, 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 vai. Matei um. Não. Não. Oh, bosta. Meu Deus. Consegui-me salvar. Consegui-me a ulti. Consegui-me retirar a vida. Aqui matar o soldado. Ah, que é o gorilão. Ah, que é o bichão daqui. Vou morrer. Foda-se, tem healer. Ok, calma pessoal. Vamos perder, não acredito nisto. Vai, vai, vai. Todos por ponto. Este aqui já arma-se muito. Ele está sempre para aqui, mas acaba-se para se lixar. Deixa-me tentar chegar mais rápido. Ok, conseguimos. Nice. Mataram o Reaper. Deixa eu... Ai, meu Deus. Não queria ter saltado, mas eu vou morrer. Caraca. Ó, bora lá. Estou a capturar o ponto e ninguém não se lembra de chegar aqui e colocar a merda do pé. Mas enfim, tem que vir sempre eu. Eu vou morrer outra vez. É, estamos o tempo extra. Ninguém não vem aqui. É, eu fiz o meu possível. Ninguém não está ali a ajudar. Então vamos perder a partida. Infelizmente. Ou não. Ou sim. Porque estão lá dois. Só demasiado. Ah, não, Treissa. Faz blink para dentro. Oh, meu Deus. A Treissa podia ter feito blink para dentro. Bom. Perdemos. Infelizmente perdemos. Mas já lá está, pessoal. Eu não posso sempre ganhar tudo. Também esta era a minha primeira partida outra coisa. E também o foco disto não era bem ganhar. Era assim mais. Desejar os parabéns à Blizzard. Por este jogo magnífico. Que hoje vai fazer um ano de existência. Então é espetacular. Eu estou super feliz por este jogo. Realmente foi um jogo espetacular. Eu adoro. E espero que o evento seja brutal. Eu acredito que vai e vai ser. Vamos ter muitas coisas reveladas até lá. Então vai ser brutalíssimo. Ok, pessoal. Espero que vocês não tenham gostado deste vídeo. Eu sei que perdi. Mas infeliz muito. Olha, ainda bloquei ele tanto. Então não fiz nada. Eu fiz alguma coisa. Ok. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram de lá está. Deixa aquele like. E vamos aproveitar a festa. Que está incrivelmente espetada. Ok. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Que é amanhã. Provavelmente seja as 100 caixas que vou abrir. Que fui desafiado. Para abri-las. Então é. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau. Tchau.